Flávia e treta! Tchá, tchá, tchá! Não deu certo, o Tami não se assustou! Eu vim preparado para isso. Tami e Miranda, olá! E aí, tudo bem? Quanto tempo, hein? Pô, quanto tempo. Nós já nos entrevistamos. Quanto tempo eu não te vejo na televisão. A lágrima escorre dulce, sulcos se formam. Temos cinco perguntas diabólicas a fazer a Tami. Primeira pergunta para a Tami. Muita gente especula muito e quer saber sobre uma possível cirurgia peniana. Eu não quero saber sobre cirurgia peniana. O que eu quero saber é, uma vez que uma cirurgia peniana pudesse ser feita, o que você realmente acha sobre o pintocópter? Você faria? Você acha legal? Faria, com certeza faria. Agora, assim, faria e quem disse que eu não faço? Porque eu posso já ter operado. Ei, é mesmo, pode sim. E as pessoas devem explicar. Você está com vontade de olhar para cá, né? Agora você está conversando assim. Vai, fala. Nessa hora, a gente esqueceu o Luan Santana para ter um olho aqui e o outro lado. Você fez isso? Tami, caraca. Pode ser que sim, pode ser que não. Isso aí, Andressa, que vai saber só. Mas sabe o que eu vou te falar uma coisa? Eu tenho um pinto de nascença. Mas um pinto mesmo? É um pinto, pinto, ele não é lindo. Quer dizer, ele não é grande, ele não é vascularizado, grosso, recôndito. Cabeçudo. Cabeçudo. Ele é um pinto bonito. Pintinho. Mas eu tenho usado cada vez menos o meu pinto. Por quê? Na hora do sexo. Eu estou trabalhando as preliminares com a sofriguidão de um DJ. Cara, eu resolvo tudo aí, tudo nas preliminares. Na hora de foda-lança... Faz toda uma diferença. A mina nem quer. Na hora que chega a hora do... Ela falou, já me desce 18 orgasmos. Não entende? Caramba, cara. É isso aí, cara. Você estava dando muito bem. Meu Deus, salvo para mijar de pé, o resto aqui... É, para te dar prazer também, né? Para mim dar prazer? Sim. Em 2015, Tami Miranda se filiou a um partido político e chegou a se candidatar. Lembra disso? Lembro. Como foi a sua votação? Não é essa a pergunta, é só um preseio, um preâmbulo. A gente teve 12.500 votos. Caraca, velho. Sem dinheiro nenhum, está bom, não está? Está muito bom. Já é quase a totalidade de inscritos do Love 3, falei. Um pouquinho mais. Mas passamos um ano e meio com 12 mil seguidores. Por pouquinho ali, a gente não entrava. Muito bem. Mas agora que já passou, foi em 2015 e tudo isso aconteceu, a pergunta é... Pretendes vos candidatar novamente? E mais, você. Você votaria em si mesmo? Eu votaria em mim com certeza absoluta. Com certeza. Mas não sei se quero me candidatar. Já estão procurando você, te especulando, te chamando? Já, sou filiado ao partido e tudo, mas não sei, cara, não sei. E as pessoas têm uma visão muito diferente do que realmente é para ser a política. A política é para você fazer o bem para o próximo, porra. No caso, sei lá, para o país ou para a cidade que você mora, mas as pessoas acham que não. A política é muito vinculada com o roubo diante do que temos visto por aí. É muita sacada. E aí, se a gente... As pessoas falam, ah, não, elas vão entrar lá para roubar. E não colocam gente nova. A gente continua com os velhos que estão roubando mais que tudo nesse mundo. A gente está muito caro. Aproveitar o ensejo que estamos falando de política e pensar em slogans para Tami Miranda ou jingles. Vamos bolar dois. O meu da campanha foi maravilhoso. Como era mesmo? Tami junto. Estou puto de novo. Por quê? O que eu fiz de novo? Estou te olhando. Estou te olhando. Está com mais saco que eu e tem muito mais barba do que eu tive. A vida inteira. E você não perca que no final desse vídeo de Love Treta vão fazer uma comparação muito louca. Quem tem mais pelo no peito? Nossa, você está muito fodida. Próxima pergunta é a três. Tami e Miranda, quando te perguntam, é o Tami ou a Tami? O que você responde? O que você realmente tem vontade de responder? Eu respondo. Se eu não fosse uma pessoa pública, você iria falar oa? Se você não me conhecesse, você me viu pela primeira vez agora. Chamaria você por um fonema. Eu faria um som. Entendi. Para mim, safado da situação. É, mas eu falo que é o O e qual é a outra? O que você realmente tem vontade de responder? Depois de tantos anos, o Brasil inteiro já sabe da sua opção, da sua... Puta, que pariu. Puta, que pariu. É O. O, caralho. Não enche a porra do saco, meu. Na nossa pesquisa de campo, em 2015, você saiu nas manchetes como Tami e Miranda. Tom? O que aconteceu? Porque você não é mais do Tami. Era Tami e Miranda? Não, era Tami. Sempre foi Tami. Quem inventou o Tami foi a Penélope. A Penélope nova. Muito bem. Tá explicado, tá tudo aí. Você vem na versão B? Eu que respondo A, B e tal. Eu já tenho direito a minha pergunta... Vamos ver se você vai chegar aqui. Vamos ver se a quatro e a cinco, porque você vai ter essa altivez toda aqui, entendeu? Próxima pergunta é a quatro. Você participou de um programa que eu vou tirar o chapéu, eu gostei muito, achei muito legal. Os Grettings no Multishow, foi muito engraçado, foi muito legal. Com a tua tia, com a tua mãe, com aquela família inteira, uma família quase italiana. Que ninguém fala e fala baixo. Isso, um pessoal comedido, que sabe se portar em público, que não chama atenção em lugares públicos como restaurantes. Minha mulher não faz barraco. Agora é o seguinte, se você fosse um telespectador do programa, qual personagem você jamais seria e por quê? Você tem que escolher agora. Você tem que escolher um personagem... Ah, alguma coisa pegou para a tia. Minha tia! Confessa que você não gosta da sua tia. Eu quero a B. Ah, não? Eu forcei muito a barra agora. Confessa que você tem problema. Eu quero participar com a B, que eu não tinha pedido até agora. Ah, mas o que será que pega? Onde será que pega aqui no coração de Tami, hein? Para ela não poder dizer quem ela não gosta da família. Muito bem. Muito bem, a pergunta B é qual pessoa você menos gosta da sua família? Na minha família, qual pessoa menos gosta? Você menos gosta da sua família. A Andressa, minha mulher. Não, não, não. Não, não, não. Pois eu me acerto com ela. Não, não, não. Família, eu considero família pai, mãe, irmãos e tios. Ah, irmãos e tios. O que eu menos gosto é... Você se fodeu agora, Tami. É o meu irmão Gabriel, pronto. Também me acerto com ele depois. Tudo bem, gostei, Gabriel. Olha, muito bem. Essa é a última pergunta, é a pergunta número 5. Você é casado? Boa. Você é casados. Você é casado, uá. Casados. Essa pessoa aqui, casou-se com a Andressa. Em Las Vegas. Andressa que é legal. Esse casamento foi transmitido em News Gretchen's. Inclusive, esse reality foi marcado por muitos barracos. Lá vem a B. Muito bem. Sua mulher com todo... Agora, peraí, com todo o respeito. Bonita, bonita, legal. Formosa. Formosa, formosa, formosa. Formosa. Esse cara não pode estar no YouTube falando formosa. Olha o respeito aqui, brother. Olha o respeito aqui que eu estou falando. Pô, é uma maneira de dizer que a mina dele é gata, tem uma cintura de pilão. Bacana, linda, entendeu? From, delícia. Vai. Cremosa. Tá? Bonita, Andressa? Bonita, Andressa. Todo mundo corteja? Todo mundo corteja. Tá? Volta e me põe. Fala, aí, também, se deu bem. Então, a pergunta é... Como você realmente lida com assédio em cima de Andressa? Em que momento você já quis socar a cara de alguém que se engraçou com ela? Se quiser responder a pergunta B, tem a pergunta B. Não sendo o Gabriel, quem você realmente não gosta na sua... Então, tá. Pronto, tá? Você escolhe a qual que você quer responder. Não sendo o Gabriel. Então, agora entra a Andressa na família, né? É, não, a Andressa é agregada, a Andressa é agregada. Agora que é aquele momento tipo, porra, eu não aguento mais vocês querendo comer minha mulher, entendeu? Que eu tô ful, quero quebrar a cara. Agora é o momento de se avançar, chega. Cara, vocês querem escutar aqui, eu não gosto da Sula. Eu gosto da Sula, ela é minha tia, não tem como. Não, não, não. Ô, Raquel. Eu gosto da Sula. Você queria escutar uma coisa dessas? Porra, velho, eu sei que eu fiz uma barra roteira da Raquel. Eu só não concordo com os pensamentos dela. Eu só não concordo com os pensamentos dela. Isso eu não concordo mesmo. Já tá na chamada do vídeo. É, eu não concordo. Já se fudeu, já se fudeu. Já tá no fuchico. Já está fudido. Parabéns, Tami. Mas eu não concordo realmente com os pensamentos dela. Mas respeita, assim como ela tem que me respeitar. Tá. É só isso. Muito bem, Tami. Miranda passou por muitas coisas, respondeu com muitas, sofreguidão, mas ao mesmo tempo respondeu com bravura, respondeu com candura. E tens o direito agora de perguntar-des o que bem quiserdes. Uma dúvida, há algum interesse na sua pessoa em algo relativo à minha história? Vem. Inclusive, eu não é muito esperto em interesse nas pessoas. Nem é muito cruel, não. E a lavagem de roupa? Se eu fiz bosta com você há algum momento, com a sua mãe. Também não. O que eu fiz? Você já fez alguma coisa com a minha mãe? Não. Sempre foi legal com a Gretchen. Ah, que bom. Que bom. Ei, velho. Ei, cadê? Ei, caralho. Não. Se você não estivesse fazendo aqui o Love e Treta, o que você realmente gostaria de estar fazendo? Cenoritas. Cenoritas, que é o outro canal da Smack, juro para você. Fala a verdade. Cenoritas, o maior legal. Ah, agora ele viu. Agora ele viu. O Cenoritas é o canal mais legal da Smack. As meninas são tudo pré-adolescente, elas ficam cozinhando. Elas ficam fazendo piada de adolescente. Ei, que bacana. E ficam tocando uns Justins. E elas ficam fazendo comidinhas. O que eu sei? Vou falar a verdade, então. Vou falar. Vou dizer uma frustração que eu tenho, que ninguém sabe. A frustração que eu tenho, que é... Eu queria muito apresentar o Altas Horas. Sério? Queria muito ser o sucessor do Serginho Groisman. Eu queria que o Serginho pensasse em mim. Inclusive, o Serginho deve estar assistindo, que ele é fã do Love e Treta. Ele é inscrito. Engajado. Ele é inscrito, ele é engajado. Não, ele está aqui por solidariedade. Serginho, no dia que você se aposentar, isso vai acontecer em algum momento. Pense em mim como seu sucessor. Porque eu juro, o projeto na televisão que eu mais queria fazer hoje é o Altas Horas. Como o Altas Horas já tem o Serginho que faz aquilo brilhantemente, eu queria que o SBT quisesse fazer o novo programa livre. Tipo um programa livre. Lembra o programa livre do SBT? Que foi onde o Serginho começou, inclusive. E eu sei que houve uma época que o Silvio queria fazer o programa livre de novo. E ele chamou o Porchat para fazer. E o Porchat quase assinou. Na hora H, o Porchat pulou fora e com isso ele matou o programa livre, que ia ter o revival do programa livre. Vamos falar com o Pelégio. Aí eu fui lá no SBT e quando apareceu o Jogo dos Pontinhos, eu falei para o Silvio, Silvio, eu quero fazer o SBT, eu quero fazer o programa livre. Ele falou, mas é o Porchat, mas é o Porchat. O Porchat quer muito dinheiro, o Porchat quer dinheiro. Mas não é o Porchat, eu quero fazer. Eu falei, eu quero fazer. Ele falou, mas você já assinou com a Band. Você estava assinado com a Band. Eu estava em 2015, então eu tomei no cu. Mas agora eu não tenho Band, não tenho Globo, não tenho nada. Ele é muito legal. Foi muito bom. Foi muito bom. Tia Nami, eu gosto de você, mano. Obrigado. Muito prazer. Ah, promessa é de vida. Preparados? Vamos ver agora que ele tem mais pelos, hein? Eu vou mostrar para ele. Está suado, hein? Então eu vou puxar para baixo. Puta, está feio para você. Está feio? Vai ficar muito feio para você. Mas eu tenho um tufinho aqui, ó. Puta, ridículo. Olha isso aqui. Caralho, que é a mão da porra. Não tem mais. Eu vou mostrar para você.